Cadê o telefone? Seu governador Eu quero, eu quero um telefone Pra falar com meu amor O telefone é confidente Guarda segredos de toda gente Foi sua promessa sim senhor Eu quero um telefone pra falar com meu amor Cadê, cadê, cadê o telefone? Seu governador Eu quero, eu quero um telefone Pra falar com meu amor Cadê, cadê, cadê o telefone? Seu governador Eu quero, eu quero um telefone Pra falar com meu amor O telefone é confidente Guarda segredos de toda gente Foi sua promessa sim senhor Eu quero um telefone pra falar com meu amor Cadê, cadê, cadê o telefone? Seu governador Eu quero, eu quero um telefone Pra falar com meu amor Cadê, 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 cadê o telefone? A sua promessa sim senhor Eu quero um telefone pra falar com meu amor Cadê, cadê o telefone? Seu governador Eu quero, eu quero um telefone Eu quero, eu quero um telefone Pra falar com meu amor Cadê, cadê o telefone? Seu governador Eu quero, eu quero um telefone Pra falar com meu amor Cadê, 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 cadê